. 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 Opa, rapaz! Chegando mais Que rogo bonito Opa Tem que passar Aqui eu queria agradecer A todos em nome do deputado Que Assim como o prefeito aderir Batalhou muito para que esse evento acontecesse Mudamos a rota desse evento A pedido Foi realmente um pedido especial E nós acertamos em cheio Em ter mudado a rota Porque recepção melhor Não poderia ter acontecido Então a 29ª edição do evento Foi realmente maravilhosa Fazia um tempo que não chegávamos aqui E a partir da sua gestão A mudança realmente foi gritante A cidade é outra É uma cidade muito bonita E está pronta para receber grandes eventos Estão aqui mais de mil pessoas E abre a temporada off-road no Brasil Então os melhores competidores do Brasil Estão aqui Abrindo oficialmente o calendário 2016 De todas as grandes etapas do Brasil E para a gente é um orgulho Estar aqui no Ceará Acho que o evento também trouxe sorte Porque tem chovido no Ceará Depois que o evento começar a chegar A gente também fica muito feliz E dentro do evento O evento tem uma frase Que a gente já está usando há algum tempo Um evento muito forte Voltado como a doação de alimentos Que onde Guapu também foi beneficiada nesse projeto Tem doação de livros Porque era muitíssimo para a concretização desse sonho E faltava a educação No projeto social desse evento Assim como também o de olho na trilha Que vai ser veneno Os pilotos também estão bem satisfeitos Eu queria aqui chamar a Adriana E a Mara Nosso querido amigo Ricardo Kinderé Que foi um baluarte Em todo esse processo De construção De estratégia Quando a gente montou Nos recebendo sempre muito bem Antes de um evento chegar aqui como esse A gente esteve aqui Num grande evento De moto Enfim E é importante Porque nós estamos Enfrentando muitas dificuldades Em nível nacional Os municípios Iguatu não é diferente Eu sei você Eu sei você Eu sei o que o pão é bom andar Quando você se foi Chorei Eu sorri Chorei Chorei Quando você se foi Chorei Chorei Agora que voltou Chorei Chorei